É isso aí, pessoal! Bom dia! Aqui, Santos, diretamente do Valongo. Esse aqui é um dos meus cenários preferidos. Por quê? Olha só o visual que a gente tem aqui. Aquele casarão, aqueles casarões antigos que um dia foram à prefeitura de Santos, que chamava na época Intendência, não era município ainda, então era Intendência. Quer dizer, virou hoje o Museu Pelé, depois uma reforma bem demorada, né? Mas ficou bonito. E olha só, aqui é um cenário legal para as pessoas tirarem foto e tudo mais. Lembrando que a gente está aqui, olha, pertinho do Porto de Santos, na verdade a parte mais antiga do Porto. Uma das partes mais antigas, tanto é que esses armazéns aqui estão até desativados, né? Mas temos ali, destilado containers e tudo mais. E aqui, a antiga estação da São Paulo Railway, que foi inaugurada em 1869. E hoje, né? Vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, os trens não conseguem mais chegar até aqui, a estação. Porque atrás da estação, os terrenos foram ocupados, então não há mais como o trem chegar aqui. Então, o sonho, por enquanto, de ver um trenzinho chegando aqui na estação da São Paulo Railway, que é a Estrada de Ferro Santo de Undiaí, por enquanto não é possível. Vamos dar uma olhadinha aqui, que olha só quem está aqui. O bonde. Tem um bonde aqui na estação, hein? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Ao vivo. Ao vivo de Santos. Transmitindo via Facebook. Aproveitando aqui. Eu vou conversar. Deixa eu procurar aqui. Tem um senhor, que é o seu Gessé. Seu Gessé é o vovô sabe tudo. Então, vamos procurar aqui o seu Gessé, que é uma pessoa muito simpática. Ele está sempre disposto a tirar foto com as pessoas. Ah, está ali no bonde. Vamos entrar no bonde ali, olha. Onde é o trabalho do seu Gessé, que é o vovô sabe tudo. Aqui o bonde. Tem as paradas sempre. Os controles do bonde. Tem as paradas sempre. Tem as paradas sempre. Tem as paradas. Tem as paradas. E organizado. Está explicado aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, seu Gessé? Tudo bom. Pode continuar a sua explicação aí para os passageiros? Era assim que funcionava. E era gostoso se quiser fazer uma hora desse na praia. Era bonde para todo lado. Quase todas as linhas de bonde saiam na praia. Ia para lá ou para cá. E então era muito gostoso. Tinha uma linha de bonde que saia da ponta da praia a São Vicente. Aqui, olha. A São Vicente. Então, então aquele marquete. Os controles do bonde. Aquele bonde era o choque do camarada. As marchas e tudo mais. E o namorado é o bonde, porque não podia. Andava de mãos dadas na rua. Porque não podia. Era escândalo. Não podia andar. Então, para pegar na mão do namorado. Da namorada. Aí eles iam lá no bonde. Sentavam todos lá no bonde. E ficavam andando várias viagens que eram baratinhas passadas. E iam lá em São Vicente. Olha o São José Gessé. É um exemplo das pessoas que tem uma... Aposentados, né? Que de repente eles vêm aqui e contam as histórias. E são histórias... É uma história viva. E além do mais, ele é um exemplo, né? Uma pessoa que tem uma certa idade. Está aí. O Museu Pelé. Ele entra aqui. Tem uma cafeteria atrás. Um dia, se você quiser vir aqui. Mesmo sem pagar ingresso, você vai ali. Tem uma cafeteria de acesso livre, né? Então, atrás aqui desse balcão aqui. Aí é o bonde. Esse bonde que está aqui é um bonde português. Exatamente. É um bonde que veio da cidade do Porto, Portugal. Ele foi recaracterizado, claro. Reformado aqui em Santos mesmo. E está circulando. É um bonde que veio doado pela cidade do Porto, em Portugal. Lembrando que essa aqui é uma transmissão ao vivo. Direto de Santos. Olha aí, ó. Feriado, céu azul, total. Muito bacana. Aqui é um lugar bem legal para fotos, viu? Fotos de todos os tipos. Até as pessoas que fazem ensaios de casamento, ensaios fotográficos, vem aqui. É isso aí, pessoal. Mostrando aqui. Abraço a todos aí que estão assistindo o vídeo. Que vão assistir depois na reprise, né? Porque vai ficar para sempre. Eu queria só perguntar. É que eu não quero interromper aqui a explicação dele. Eu queria que ele mostrasse. Ele tem a carteira do bonde. Mas ele está contando as histórias dele. Olha, tem um rapaz ali de chimarrão. Eu acho que ele é... Não é daqui, hein? Eu estou com 80 anos. Estou esperando aí Deus me dar mais uns 10. Porque é para eu pegar de volta o meu dinheiro do NPS. Se não desmontaram, agora eu quero de volta. Seu Gessé, mostra aí a sua carteira de motorista. Olha aí, está habilitado para andar de bonde, hein? De quando que é essa carteira? Essa carteira é dos anos 60. Caramba, olha só. Seu Gessé, motorista de... Motorneiro, né? Motorneiro. Motorneiro de bonde de mil na década de 60. SMTC, né? Sim, SMTC. É isso aí. É que tem um pessoal. Você provavelmente não é daqui, né? Não. De onde que você é? Rio Grande do Soia. Rio Grande do Soia. Já tem o chimarrão, né? Provavelmente. Já tem que estar acompanhando com o chimarrão. É isso aí, seu Gessé. E o seu Gessé, que negócio da excitação lá que o senhor falou que o bonde esperava os passageiros? É, eu esperava o trem que vinha de São Paulo, eu esperava aqui. E embarcava. E quando descia, eu levava eles. Olha lá, lotado o bonde. Lotado o bonde, nesse jeito que está aqui. Caramba. E o bonde ficava esperando os passageiros desembarcar? Eu ficava esperando. Enquanto não descia todo mundo? Enquanto não chegasse, não saía. Olha só, como é que pode? Olha que legal, outros tempos, né? O motoneiro esperava os passageiros desceram aqui da estação. Quer dizer, se preocupava com as pessoas, com as pessoas que vinha de São Paulo, né? Vinha de São Paulo. Era uma... Era uma ordem da companhia, e a gente esperava os passageiros. Outros tempos, né, seu Gessé? Parabéns pelo seu trabalho. Ou seja, parabéns mesmo. É isso aí, pessoal. Uma transmissão ao vivo via Facebook. Legal, né? É legal. Eu gosto de vir aqui, tirar fotos, ver... Porque isso aqui é uma história antiga de Santos, né? Santos... A gente está pisando aqui em séculos de história, né? Então, tanto o Porto de Santos, que foi... Começou praticamente aqui nesse pedaço, né? E depois veio a estação e os bondes. É isso aí, pessoal. Encerrando aqui, valeu. Grande abraço pra todos aí. E... Tá aí, um passeio bem diferente. Um cenário incrível que é essa estação aqui, né? Eu vou tirar umas fotos daqui a pouco aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.